Após um período de pausa, o programa Maranata Jovem está de volta. A partir desse sábado 9 de novembro, o público poderá sintonizar na 103,9 FM, MHz, às 17h, na hora de Brasília, o programa que está sob a apresentação do locutor João Gabriel. Com um formato renovado, o programa promete trazer bate-papo, relevantes entrevistas com convidados especiais e uma seleção musical que vai embalar as tardes dos jovens ouvintes. João Gabriel, conhecido por seu carisma e conexão com o público, estará à frente das novidades, abordando temas que vão desde questões espirituais até tópicos do dia-a-dia da juventude. Os ouvintes também poderão participar ativamente do programa por meio das redes sociais e ligações, compartilhando suas histórias e opiniões. A nova temporada promete ser uma oportunidade para todos se conectarem e se divertir e também refletir juntos. Não perca a estreia do Maranata Jovem, a estreia agora, sábado, amanhã, dia 9 de novembro, a partir das 17h, na hora de Brasília, na frequência a 103,9 MHz. Você também pode acompanhar pelo canal da emissora no YouTube e também no site Maranata FM Recife. E também a rádio tem outras novidades. O programa Classe A, apresentado pelo pastor Gil do Mar Nascimento, aos domingos, contará com duas horas do programa, que vai ao A a partir desse dia 10 de novembro, vai ser das 19h às 21h, na hora de Brasília. E o jornal Maranata recebeu um reforço feminino. A radialista Rafaela passou a integrar a equipe de jornalismo da rádio Maranata FM. Então tá aí. Sucesso, parabéns e boa sorte aí para o João Gabriel, que estreia a nova temporada aí do Maranata Jovem. Para o Yudomar Nascimento, que agora tem... Agora o programa dele aumentou a duração, vai ter duas horas de duração o programa dele, o programa Classe A. E o jornal Maranata, que agora tem o reforço da Rafaela. Então tá aí as informações da própria Rádio Maranata FM. E parabéns a todos aí e sucesso para vocês aí na Rádio Maranata FM. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever, arroba Fala Mais Online.